Olá, vamos para mais um vídeo sobre aves e animais. Mas antes de começar, se não for inscrito, se inscreve no canal e dá o like e ativa as notificações, pois sempre trago vídeos sobre animais e aves. Mas vamos para o vídeo? As características dos cavalos. Os cavalos são encontrados em todo o mundo, com exceção de locais extremamente frios, como a Antártica. O peso do cavalo varia de 500 kg a 1.000 kg. Altura, 1,85 m. Em relação ao solo, até o topo da cabeça, é de 1 metro e pouco. O boi é o nome dado ao bovino macho, castrado, enquanto o bovino macho é reprodutor, é chamado de touro. Tais animais são herbívoros, ruminantes, eles se alimentam principalmente de pastagem, capim, feno, cana de açúcar e rações feitas de milho, sorvo, farelo, sódio, dentre outros. A ovelha é a família gigantesca. Existe hoje, pelo menos no mundo, mais de 1.400 raças diferentes de ovelhas. Isso porque durante a vida, cada raça se desenvolveu e adaptou com uma maestria aos diferentes lugares e ambientes que vivia. Acredite que elas podem ser encontradas em praticamente todos os lugares do globo. Os patos têm um pescoço longo e um bico que pode ser amarelo, laranja e até preto. É comum possuir carúnculas, verrugas avermelhadas sobre o bico. Já nos pés possuem membranas natatórias que auxiliam o nado. Os patos podem atingir até 80 centímetros de comprimento. O porco é um mamífero evoluído do javali selvagem. Ele é um animal onívoro e digere bem todos os alimentos. O porco possui patas curtas com 4 dedos. Cada uma é com casco. Possui 44 dentes e seu focinho é feito de cartilhar. O leão marinho é um animal carnívoro que vive nas regiões costeiras. O leão marinho possui um pequeno par de orelha e seu focinho contiagudo, com bigode. Sobre o seu corpo é adaptado para conservar o calor. Aliás, a sua grossa camada de gordura que garante a ele a capacidade de isolamento térmico. O leão é um animal mamífero, felino, vertebrado e carnívoro, de grande porte. E o seu nome científico é Pantera leo, conhecida como o rei da selva. O leão pode ser encontrado na Ásia, África e Europa. Entre as principais alianças à conservação de leões, estão a caixa de leão e redução de seu habitar. O melhor queijo que você já provou, sim. Apesar de não tão popular, o queijo de leite de ovelha rende muito mais queijo. Ele é nutricionalmente muito superior a qualquer outro queijo produzido. A diferença começa já na base nutricional. O leite de ovelha é ideal para quem segue a dieta de baixa gestação de carboidratos e alta taxa de gordura. Ele é também superior aos níveis de proteínas, ferro, cálcio, zinco, magnésio, tiamina, riboflasina, vitaminas B6, B12 e D, em relação ao queijo de vaca ou cabra. O filhote de dálmute nasce completamente branco. Ele desenvolve suas manchas à medida que envelhece. Fazer carinho em um cachorro pode realmente beneficiar sua saúde física e mental. Estudo mostra que quando fazemos carinho em um cachorro por 15 minutos, pode reduzir nossa pressão arterial em 10% e pode ajudar a diminuir o sentimento de estresse, depressão e combater a solidão. Os cães têm o nariz molhado, porque ajudam a obedecer produtos químicos de cheiro. Os cães podem ser treinados para detectar câncer e outras doenças em humanos. As células cancerígenas liberam diferentes resíduos metabólicos do que as células saudáveis no corpo humano. Os cães podem até farejar células cancerígenas, simplesmente cheirando a respiração de alguém. Três cachorros sobreviveram ao histórico naufrágico do Titanic em 1912, dois pomeranos e um pequenês, todos de gabine de primeira classe.